Olá pessoal, mais um vídeo para vocês do canal Recanto das Orquídeas, novamente aqui na natureza. Olha só, que fofinha essa catileia, pelo que eu estou vendo aqui ela é um intermédio e o tronco caiu, olha só, e ela está aqui, mais um aqui, olha só, está bem sofridinha ela, olha só aqui gente, mais catileia, olha só, essa aqui já floriu, olha só, olha os bulbos dela, bem fininhos, é uma caneluda, ela vem aqui, aqui ela está bem sofridinha, aqui está morta já, olha só o enraizamento dela, olha, ela subindo aqui, aqui, olha, as raízes, vem aqui tudo, olha só, aí ela vai descendo até chegar no final aqui, olha só, bastante raízes, olha só pessoal, mais catileia, olha só que fofinha, está vendo? aqui também, olha só, aqui também, tem mais, ela está meio que pendurada aqui, o tronco está meio que caído e ela está penduradinha, olha só, aqui ela já tinha dado ácido, está vendo? Olha só aí, aqui tem muitas catileias desse tipo aqui, gente, olha só essa catileia, ela é bem grande, ela é bem caneluda, com ácidos florais, já secas, está vendo? Todas aqui, olha só, ela está nesse tronco aqui, olha só as raízes, está vendo? Aqui tem até a criança, olha só que linda, essa catileia, muito linda ela, olha só o enraizamento dela, ela está nesse tronco aqui, olha só, bem, bem bonita, mais matilância, gente, essa aqui está vindo floração, olha só, está vendo? Olha só, que linda, ela está grudadinha aqui na madeira, olha, está vendo? Esse tronquinho aqui, olha, muito bonita ela, gente, mais uma orquídea aqui que eu encontrei, olha só, se alguém salver a identificação dela, coloca aí nos comentários, ela parece que está vindo floração, ou já são sementinhas, eu acho que é floração, olha só, aí ela vai descendo, tem mais uma outra aqui, olha só, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem aí, olha, eu acho que é floração que está vindo aqui, essa aqui está nesse tronco podre, está vendo? As duas, na verdade, mas essa aqui grudou nesse outro tronco que não está podre, olha só o enraizamento, olha só onde vai, vai longe o enraizamento dela, o crescimento dela parece de uma vanda, olha só, está vendo aí, acho que é floração que está vindo, vocês deixam aí para mim, a identificação dela, olha só, gente, aqui tem muito, 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 tipo um cacto, uma coisa assim, está vendo? Aí quando está em floração, o pessoal aqui me falou que sai umas, tipo assim, uma sementinha, é uma floração assim, meio que rosada, está vendo? Olha que mais bonito, olha, aqui, olha, vindo um filhotinho, está vendo? Que gracinha. Olha só, gente, mais uma gatileia aqui, olha, a arte seca, ela já floriu aqui, olha só, uma arte bem alongada, olha só, é uma candeluda, ela está em um tronquinho bem fininho, gente, olha só, olha só, olha só o troncozinho que ela está ali, enfim, e as raízes dela vêm aqui passeando, olha só, olha, passa por aqui tudo, olha, os burros, os mais velhos ficam bem rocheados, está vendo? Os mais novos ficam verdes, olha só, deixa eu mostrar aqui um pouquinho de longe para vocês verem a vegetação aqui, olha só, está vendo? E ela está bem aqui, lindamente. E aí Obrigado.